Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Hoje pedi a Deus para curar meu corpo O fim do sofrimento, má intervenção Coisas que herdei, viços que adquiri Limites que vejo em mim, mas não nasci assim Com um olhar de paciência Vê o fim da doença Uma pequena melhora, um motivo pra comemorar Uma ferida menos, pra poder voltar a sonhar Só corre uma carne cansada Só corre uma carne cansada E alivia o coração Amém Eu sei que alegria Eu sei que alegria Eu sei que alegria